Como se faz o cacau e o chocolate? Através da semente, ou seja, se recolhe a semente dentro da fruta, se deixa, digamos, fermentar e se cair e fermentar ao mesmo tempo, dependendo de que acidez queremos, dependendo de muitas coisas, se deixam alguns dias debaixo do sol, de vez em quando se remove, se deixa fermentar e se cair, depois essa semente é torrada dentro de um forno e, uma vez torrada, passa a ser moída. Através, digamos, desses moinhos, se cria, digamos, o precursor do chocolate, que é chamado de licor de cacau. O licor de cacau é praticamente un chocolate líquido, podemos dizer, fin a açúcar, ovviamente, é um concentrado, praticamente, ricco de gordura e de fibras, ok?